O Ministério da Saúde estuda o uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição ao vírus HIV. É a chamada profilaxia pré-exposição. A expectativa é atender pelo menos 10 mil usuários no primeiro ano de incorporação. A medicação deve ser oferecida em serviços especializados do SUS para populações com alto risco de infecção pelo HIV.